Pega a bola Romário, anjo, topo, demônio do futebol, dripla, seduz, em porta de prazer Príncipe de Aigoba, Barcelona, barreira do baixo, Romário em campo é um bolasco Mago das massas, mais querido, odiado e saqueiro Romário é rei, Romário é o máximo, ele é o cão Jogador capô rolando a bola E a bola é como sangue em suas veias Vai com charme e trigo, vai dividindo corações Marcou mais um, pra torcida brasileira E é gol, e a galera delirar E é gol, esse garoto tá danado E é gol, e a galera delirar E é gol, esse caboto é um dia Pega a bola, chuta, marca em cima, faz um gol Como é que eu quero ver você fazer Romário, anjo, topo, demônio do futebol, dripla, seduz, em porta de prazer Príncipe de Aigoba, Barcelona, barreira do baixo, Romário em campo é um bolasco Mago das massas, mais querido, odiado e saqueiro Romário é rei, Romário é o máximo, ele é o cão Jogador de amor rolando a bola Que a bola é como sangue em suas veias Vai com charme e trigo, vai dividindo corações Marcou mais um, pra torcida brasileira E é gol, e a galera delirar E é gol, esse garoto tá danado E é gol, e a galera delirar É gol, esse capoto é um dia E é gol, e a galera delirar E é gol, e a galera delirar E é gol, esse garoto tá danado E é gol, e a galera delirar E é gol, esse capoto é um dia E é gol, esse garoto tá danado E é gol, esse capoto é um dia E é gol E é gol, esse garoto tá danado E é gol, esse garoto tá danado E é gol, esse garoto tá danado